Alô amigos, aqui é o Aguinaldo Raiol, logo logo está com vocês, junto com a Virgínia Aluli de Beto Carreiro. É mesmo? Sim, com certeza. Ao meu lado, fantástico cantor Aguinaldo Raiol. Tudo bem, amigo? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer em receber você aqui, falar com você, falar com o pessoal que está vindo a gente. Isso é um prazer muito grande. Muito obrigado. Muito obrigada a você. 52 anos de carreira, nos fale um pouco da sua trajetória. Bom, 52 anos de carreira é tempo pra caramba, né? É muito tempo de carreira, tem muita história. Uma trajetória muito longa. Eu comecei muito cedo, eu comecei a cantar em rádio com 8 anos, com 9 anos já fazia cinema. Depois fiz outro filme com 12 anos. Depois fui para o Rio Grande do Norte, que meu pai da Marinha foi servir lá. E a família toda foi junto. E aí eu continuei lá, fazendo rádio com minhas irmãs. Enfim, continuei fazendo aquilo que eu nasci, eu acho, pra fazer. Que é cantar, atuar, trabalhar nesse meio. Sempre foi a minha vida inteira foi sempre assim. E depois, com 18 anos, eu voltei de Natal pro Rio de Janeiro de novo, que é minha terra natal, porque eu sou carioca de nascimento, nasci no Rio. E aí fui tentando novamente a carreira, até ter um grande golpe de sorte, vamos dizer assim. Foi numa festa lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eu fui ouvido por um diretor da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e me convidou pra ir até a Rádio Tupi, porque ele queria falar comigo. Daí veio o contrato, daí veio a televisão depois, no Rio ainda, mas sem gravar discos. E um produtor de São Paulo me ouviu e me chamou pra fazer um programa em São Paulo. Isso foi no dia 12 de outubro de 1957. Então eu conto minha carreira profissional de adulto daí, porque nesse dia tudo aconteceu comigo. Eu vim cantar em São Paulo pela primeira vez, num programa de televisão, TV Tupi, com grande orquestra, auditório e tal. E eu cantei uma primeira música, não tinha gravado discos, ainda era desconhecido, ninguém sabia quem eu era, um cantor iniciante, estava sendo apresentado com uma novidade no programa. Eu acabei de cantar a primeira música e veio um rapazinho falar comigo, mocinho, magrinho, queria, quando você acabar de cantar a segunda música, vai lá na minha sala falar comigo. Falei, pois não, mas eu queria saber o seu nome, porque eu não conheço ninguém aqui. Ele falou, olha, eu sou o Cassiano Gabos Mendes, sou diretor artístico da TV Tupi, e queria falar com você. Eu fiquei meio assim, mas acabei de cantar, fui lá. E quando eu entrei na sala dele, ele nem falou, senta, como vai, não. Esse negócio foi mesmo. Escuta, você quer fazer um programa seu de televisão aqui na TV Tupi, produzido por mim e tal? Eu caí das nuvens, eu nunca esperava que fosse acontecer isso comigo. E isso tudo aconteceu num dia só, na primeira vez que eu vim a São Paulo. Por isso que eu conto minha carreira daí, daí comecei a fazer o meu programa de televisão, que se chama Ações Musicais. E no ano seguinte, em 1958, é que eu via gravar o meu primeiro disco. O primeiro disco foi só feito em 1958. Daí tudo começou a aparecer, as coisas surgiram e estou aí aqui até hoje, graças a Deus. Quantos discos gravados? Não tenho conta. Eu acho que são mais de 50, 60, por aí. Contando com LP, com 78 rotações, eu comecei a gravar em 78 rotações. Compacto simples, compacto duplo, 45. Tudo isso, hoje em dia a gente fala disso, a moçada talvez nem saiba o que é, nem entenda. 78 rotações era um disco assim, uma bolacha preta, que quebrava. Aquilo você comprava na loja e ia para casa com medo que quebrasse no caminho, que você não ia poder ouvir em casa. Mas era assim, naquela época, depois vieram os compactos simples, os LPs, os 45 rotações. Enfim, tudo isso foi um sistema, foi um processo que veio vindo e foi evoluindo de chegar até hoje ao DVD, ao CD, ao Blu-ray, essas coisas todas que nós temos hoje. Nos fale do seu DVD de 50 anos. Olha, esse DVD, na verdade, quando eu gravei eu já tinha 51. Mas eu tive um problema, eu tive um acidente em Porto Alegre, eu caí no aeroporto, quebrei a minha perna, quebrei o fêmur, tenho nove parafusos aqui na perna direita. Enfim, sou um homem aparafusado. Então, eu gravei esse disco, esse DVD, que também tem um CD, não é tão completo como o DVD, mas está aqui, ó, Aguinaldo Raiol, 50 anos depois. Vê a luz que está atrapalhando você aí, que está bom assim? 50 anos depois, eu gravei no teatro Abril, aqui em São Paulo. É um DVD que eu procurei resolver com música, resumi com músicas a minha carreira e tal. Mas faltou muita coisa, é claro, porque tem muita coisa a mais. Mas tem umas participações especialíssimas do padre Marcelo Rossi, que abre o DVD dando uma mensagem muito bonita. Fafá de Belém, Roberto Justos, Vanessa Camargo, Érica Rodrigues, que é uma música, como hoje começou no Raul Gil, que tem uma voz maravilhosa, cantando as mãos, e a Marina Elali. São as participações especiais que eu tenho nesse meu DVD, que eu acho que quem vê, eu acho que vai, modéstia à parte, eu acho que vai gostar. Porque tem um trabalho muito bonito, eu canto músicas que eu nunca havia gravado antes, como, por exemplo, o próprio Carinhoso, eu nunca tinha gravado a música Carinhosa, aqui está, Rosa, que é um clássico da música popular brasileira, do Pixinguinha. E também, tocando em frente do Almi Sata e do Renato Teixeira, que é lindo, Romaria, que eu nunca tinha gravado, também está aqui. Enfim, tem uma música inédita, vai me proteger, que eu canto com a Érica, que é uma versão de uma música americana, que ela e o Alexandre Ares fizeram. Enfim, está um trabalho muito, muito bonito, eu acho que vocês vão gostar. Esse aqui é seu, viu? Vou ortografar para você. Vou ortografar aqui dentro, que é melhor. Por favor, uma canetinha, obrigado. Virgínia, jovem apresentadora. E você canta também, Virgínia? Canto. Ah, depois eu quero ouvir você cantando, porque eu ainda não tive esse prazer. O pessoal pensa que é tudo mentira o que ele está fazendo aqui, mas não é, é verdade mesmo. Eu estou grafando de verdade, viu? Depois eu mostro para vocês o que eu estou escrevendo aqui. Para ninguém pensar que estava tudo combinado. Não estava. Não estava não. Aqui a caneta tem que ser uma canetinha especial, que é o papel escuro, senão não pega. Não sei se vai dar para vocês verem aí direitinho, mas está aqui, olha. Está aqui o autógrafo da Virgínia, está bom? Qual o seu maior sucesso? Olha, graças a Deus foram alguns. Eu vou te citar um da década de 60, que foi um grande sucesso. O meu primeiro sucesso, na verdade, em disco, foi em 1963, uma música chamada Acorrentados, que era um boleirão, assim e tal, na época. Na verdade, eu não queria nem gravar essa música, mas para minha surpresa, gravei e foi um grande sucesso. Depois, em 65, foi um sucesso estrondoso também no Brasil inteiro, com uma música chamada A Praia. Foi um sucesso muito grande também. E vieram outros, mas recentemente, a minha Gioconda, que eu gravei com o Christian Ralf, para a novela O Rei do Gado. Depois, antes disso, gravei Em Nome do Amor, uma novela também da Globo, chamada Renascer. Depois, a outra novela, Terra Nossa, que eu gravei a abertura com a menina Charlotte Church, que era uma menina na época, eu gravei em Londres, na Inglaterra. E daí para diante, graças a Deus, as coisas todas sempre estão acontecendo, sempre estou trabalhando, depois de tanto tempo de carreira, eu me sinto muito honrado ainda de poder estar aí na ativa, graças a Deus. Em quantos filmes você atuou? Olha, eu atuei em criança, dois filmes. Depois, na adolescência e tal, eu já estava começando carreira, eu cantei uma música num filme da Darcy Gonçalves, chamado Uma Certa Lucrece. Depois, eu fiz o galãzinho de um filme chamado Garota Enxuta, no Rio de Janeiro, que era com Grande Otelo, Anquito, enfim. Depois, eu participei de quatro filmes do Mazaropi, que foram, primeiro, Sofé de Praça, depois, Jeca Tatu, depois, É do Periquito, que eu cantava em dupla colégio e Camargo, e depois, Tristezas do Jeca, que foi o primeiro filme colorido do Mazaropi. E aí, depois, eu fiz outros filmes também, participações. Em 1968, fiz um filme meu, que foi lançado em 69, que é uma Sagnal do Perigo à Vista, que até hoje passa aí nas televisões, no Canal Brasil, passa muito, inclusive, que é um canal que só passa filmes nacionais ou latino-americanos, e, de vez em quando, está passando filme lá, filme produzido também, eu era um dos produtores, temos uma opção de participações especiais, naquela época, era moda o artista que fazia televisão fazer seu filme. Aí, o Roberto Carlos tinha feito, a Wanderleia tinha feito, falei, vou fazer o meu também, aí fiz. E foi muito legal, foi um sucesso, foi muito bom, foi uma experiência. Vendo hoje, ainda muita risada, porque uma coisa daquela época de 42 anos atrás, praticamente, então, foi muito legal, foi muito legal, muito bom, uma experiência muito boa, e eu gosto muito de cinema. Uma música que seus fãs gostam de ouvir é Ave Maria. Nos dê uma palhinha. Ave Maria é uma música que me marcou, eu acho que vai me marcar para o resto da vida. Eu cantei Ave Maria pela primeira vez, eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, eu estudava ainda em Natal, no Rio Grande do Norte, no Colégio Irmãos Maristas, que é o Colégio Católico, e a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi lá visitar o Rio Grande do Norte, e foi lá no colégio. E o professor, que era o diretor do coral, o maestro, eu era o solista do coral, e ele pediu que eu cantasse Ave Maria, para que naquela solenidade de receber a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu cantei Ave Maria pela primeira vez, e até hoje canto, e canto sempre, se eu não cantar, muitas vezes as pessoas ficam chateadas, e tem que cantar. É uma palhinha, eu vou dar pequenininha e dizer assim. Ave Maria, Graça plena, Dominus Tecum. E aí vai. Muito lindo. Obrigado. Bate e volta. Cor? Branca. Religião? Católico, apostólico ou romano? Manias? Olha, eu não tenho muitas manias não, mas enfim, não sei. Mania assim, mania mesmo, acho que eu não... Mas eu tenho uma, que é muito estranha, não vai ser bom dizer que eu sou doido, porque é muito estranha. Eu gosto de ler jornal de trás para frente, pela última página, começar pela última e vai para a primeira. Isso é uma mania que eu tenho. Brega? Eu acho que é um rótulo. Eu acho que é... Falar, ah, fulano é brega, fulano é brega, é um rótulo. Eu acho que rótulo não é bom para nada. Eu acho que rotular é muito uma bobagem, porque ontem que foi brega, hoje pode ser chique, vamos dizer assim, entendeu? Então é uma besteira isso. Eu vou citar um exemplo. Eu me lembro, quando começou o estouro da música sertaneja, para valer mesmo, porque a música sertaneja já vem há muito tempo, já não é de hoje, é música de raiz, é música ipira, na verdade, e todo mundo já ouve isso há muitos e muitos anos.